Posições que qualquer órgão fica profundo. Nesse vídeo eu vou falar de posições que você consegue atingir a profundidade, mas não é que o seu órgão cresceu e alcançou longos caminhos. O que vai acontecer é o seguinte, se a parceria, a sua parceira ficar em determinada posição, ela vai trazer o colo do útero para perto da entrada do canal. E isso vai facilitar o contato do seu órgão com o final do canal. Fazendo ela sentir a introdução profunda, vai que o seu órgão não é tão grande, a sua parceira nunca experimentou aquela sensação de profundidade. Então nessas posições você vai conseguir fazer esse efeito e agradar ela de certo modo. E a primeira dela é Lótus. É uma posição onde encaixa em cima do parceiro sentado. O seu órgão não fica tão exposto, ele não é tão grande, mesmo que ele for de um determinado tamanho, ele não vai ficar tão exposto. Mas ela fica com o corpo alinhado e nisso o útero desce um pouquinho. E descendo um pouquinho, o pouco que você coloca dentro já atinge a profundidade. E lá na circunferência da profundidade do canal, existe um ponto extremamente sensível, que é o ponto A. E esse ponto, ele tem muitas terminações nervosas que faz a mulher sentir muita vontade quando ele é encostado, quando o órgão passa por ali, ou algum acessório. Mas para chegar lá, você precisa de comprimento. Mas já que não é o teu caso, você pode fazer a posição Lótus, que você vai alcançar esse local, experimentar a profundidade, não causa dor, e para ela você também chegou ao fundo. É muito bacana para o casal experimentar essa sensação. E a outra é a ginecológica, é onde a mulher vai se posicionar deitada na sua frente e você traz ela e encaixa. Dessa forma, também, a região abdominal dela vai chegar para frente, mas para a porta da entrada do canal. Assim vai ficar mais fácil o órgão que está entrando encostar na parede por dentro e chegar no ponto A. Chegando no ponto A, só sucesso e muita vontade, muito prazer. Mas deve ser feito de qualquer jeito? Não, gente. Alinhamento é importante em todas as duas. Primeiro, no encaixe Lótus, ela vai encaixar por cima, você sentada na cama ou na cadeira, mas ela tem que ficar corpo alinhado. E também, na ginecológica, ela tem que ficar deitada, posicionada certinho. Se possível, você pode até colocar um travesseiro debaixo aqui do quadril dela para elevar um pouquinho, porque vai trazer tudo para frente real. Até porque os médicos utilizam dessa posição para fazer os exames ali internos. Justamente por isso, porque aproxima da entrada. Então, mesmo que você tenha um órgão pequeno, você vai conseguir encostar nesse fundo. E ao fundo é que é importante, interessante. E todas as duas não causam desconforto e nem dor. Porque tem outras também que você consegue chegar nesse ponto. Porém, ela é desconfortável. Essas duas não têm desconforto. Você consegue acessar profundidade, consegue parecer ser maior. Ela sente profundidade, ela sente seu órgão maior. Porém, sem dor e sem desconforto. São as duas melhores para você alcançar profundidade, em qualquer que seja o tamanho do seu órgão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E diga aí, você já fez alguma das duas e gostou? Deixa aí nos comentários. Um beijo e até a próxima. Então, vamos lá.